Pode passar o tempo que for, não vai existir nada igual Deus foi tão perfeito quando criou um ser sublime e tão especial Não importa como ela é, nem importa de onde vem Não importa a cor, nem a religião, importa é que todo mundo tem Mãe é aquela que gera, é aquela que ama, é aquela que canta a canção de Nina E que num abraço faz o medo passar Mãe é aquela que adota, que chama de filho, que pega na mão Me ensina a andar, te deitar no colo e ensina a amar Muito obrigado mãe Qualquer coisa que eu diga, será pouco demais